Pra galera aí que não conhece, tá aqui o Noni nascendo, ó. Leva 60 dias pra brotar. Ó. Tem 5 mil mudas brotando aqui, ó. Acho que não vai ficar muito bom o vídeo. Aqui tá batendo muito sol aqui. Mas estamos tentando mostrar. Desse lado aqui ainda nem nasceu, tá vendo? Acho que começaram a brotar aqui desse lado aqui. Então, eu não torci bem pra nascer tudo. É isso.